Vem Tina! Vem! Olha lá o neném. Vem cá! Vem! 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 Vem colo! Vem! 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 Por quê? Vem! Vem? Vem colo! Vem! 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 Vem uma garganta! Vem! Vem! Vem cá! Vem! 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 Ela não quer vencola não? Vem 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 cá, vem Vem cá, vem Vem Vem, Tina Vem Regolo Não quer regolo, não Vem Vem Não quer, não Vem Vem Meu Deus, isso aí, tá bom Tá bom, tô chateado com você, tá? Bebezona Vem, vem Vem Pega, amor Vem 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 Eu não quero você, vem Deve a boca aí Não quer regolo, não Vem 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 cá Vem Vem Eu não Vem 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 Não quer não Vem 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 Vem